Bem-vindos novamente a um novo episódio do Paralelo Andrés. Um dia lindo para preparar um novo churrasco e hoje o corte vai ser muito bom. A famosa maminha, parecida à picanha, mas não igual, né? Mais econômica e com essa receita que vou fazer hoje vai ficar uma verdadeira delícia. Acompanham? Vamos nessa! Tenho aqui essa linda peça de maminha e o que vamos a fazer para essa receita é que vou a rechear aqui. Vou a fazer um bolso e vou a preparar o molho. Então, o primeiro passo é preparar o molho e posteriormente vamos a rejear essa beleza aqui. Então, a primeira parte do molho é picar essa cebola. Segundo passo, picar esse tomate aqui. São dois. Já que picamos nossa cebola e tomates, vamos a colocar isso aqui em uma panela e vamos a fritar com um pouquinho de azeite de oliva. E para esse momento especial eu comprei esse aqui, um azeite de oliva, azeite de alho, de focate. Se tem a oportunidade de comprar, por favor, compre porque vai ficar ainda melhor, sim? Se tem a oportunidade de comprar. Vamos a colocar nossa cebola picada agora e deixem um par de minutinhos e vão aí mexendo, mexendo até reduzir um pouquinho e depois colocam os tomates, sim? Vamos aproveitar de fazer nosso bolso agora e posteriormente vamos a colocar nosso molho. É importante. O bolso vocês têm que fazer por esse lugar daí, sim? Introduzir a faca com muito cuidado e vamos tentar chegar por aí, mais ou menos. Vocês vão introduzir a faca, vamos começar a cortar, pum, e depois vocês introduzem a sua mão e vocês aí vão agrandar um pouquinho o bolso, porque ele iria poder colocar bastante molho, né? Vamos! Já temos nosso molho agora, vou deixar aí repousar uns minutinhos para que ele fique um pouquinho mais frio, sim? Vamos lá! Além do nosso molho aqui, tem o queijo mussarela ao lado. A ideia é que vocês coloquem um colher desse molho com cebola e tomate e depois um colher de queijo mussarela, sim? É um em um, até completar o bolso completo aqui, sim? Tchau! 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 Vamos a fechar agora nosso bolso com palitos de dente, sim? Vai colocando. Vou colocar agora a maminha já que está fechada e a maminha você tem que fazer isso maminha com uma peça de aproximadamente um quilo e meio, um pouquinho mais, você tem que fazer a fogo meio. Seis segundos a mar o fogo, vocês colocam duas pitadas de sal e uma pitadinha de pimenta do reino por lado e aí são entre 20 e 25 minutos, viram, faz a mesma coisa, sim? Não esqueçam que os ingredientes, tudo está em baixo na descrição do meu vídeo, sim? Aí vocês vão poder ver as medidas precisas, beleza? Já aconteceram 25 minutos e o momento de virar nossa carne, sim? Vamos a virar e deixamos outros 25 minutinhos mais e está pronta para cortar. Já aconteceram nos últimos 25 minutos e o momento de tirar nossa maminha recheada. Está lindo isso, está bonito. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Incrível, vou convidar a minha galera agora para que provem Incrível, sinceramente Música Parabéns, boa mais reação Prova aí, prova aí, prova aí Nossa, tá bom demais essa galera Isso com molinho aí, coloquei Muito bom, que maravilha A receita ficou incrível Tomara que vocês gostarão também, tentem fazer E não esqueçam de inscrever-se no meu canal, de curtir o vídeo Recomendem aos seus amigos, amigas Duas semanas eu vou estar postando uma nova receita E porque o mais importante é aproveitar e curtir em bons momentos Com sua família e amigos E aqui, um saúde Um grande abraço e até uma próxima Música 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 Música